Forró! Forró! Xambala! Alô galera de Porto Franco, Maranhão! Um abraço, restaurante, adeguinha! Xopá! Uh! A Michele deu, a Michele deu e gostou A Paulinha deu, a Paulinha deu e gostou A Vanessa deu, a Vanessa deu e gostou A Carlinha deu, a Carlinha deu e gostou Uma Trimidinha, uma Trimidinha, uma Trimidinha pra valer Uh! Xambala meu compadre Ha! Ha! A Bruninha deu, a Bruninha deu e gostou A Suzana deu, a Suzana deu e gostou A Raquelzinha deu, a Raquelzinha deu e gostou A Neguinha deu, a Neguinha deu e gostou Uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha pra valer Uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha pra valer Uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha pra valer Chambala Espetando a praça, um abraço aí meu amigo Gleison Uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha, uma tremedinha pra valer Guitarrinha, Willian, se bora Contato para show 63 99288-7604 E 99936-5007 Portal Colosão do Madeira Forró! Forró! Xambala! Xambala! Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa na pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Quem comanda é essa parada? 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 Todo mundo pra te ver Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Cheguei em casa na pelada Cheguei em casa na pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada? Todo mundo pra te ver É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Cheguei em casa pra serosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Quem comanda é essa parada? Todo mundo pra te ver O cachorro, ó, ó Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Cheguei em casa na pelada Cheguei em casa na pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada O boidinho pra te ver O cachorro, ó, ó Bora aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor O, 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 vou te dar só amor Ele manda, o brote Xambala, meu compadre Contato para show 63 9-9-2-8-8-7-6-0-4 E 9-9-9-3-6-5-0-7 Forró Forró Xambala Aí, você já curtiu todos os esquemas, né? Vem curtir o melo da motinha comigo, vem Você já ouviu a dança da picada? Já curtiu com o melo do cusquinha? Já quebrou com a dança das gatinhas? Se liga agora com o melo da motinha Você já ouviu a dança da picada? Já curtiu com o melo do cusquinha? Já quebrou com a dança das gatinhas? Se liga agora com o melo da motinha É fácil de aprender Você vai gostar A força é muito nova e você vai se amargar É fácil de aprender Você vai gostar Se liga agora que eu vou te ensinar Trepa, 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 trepa na motinha Vou trepa, 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 trepa na motinha Vai trepando a bundinha na motinha É só trepa pra dar uma saintinha Trepa, 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 trepa na motinha Vou trepa, 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 trepa na motinha Vai trepando a motinha na motinha É só trepa pra dar uma saintinha Mas você já ouviu a dança da picada? Já curtiu com o melo do cusquinha? Já quebrou com a dança das gatinhas? Se liga agora com o melo da motinha Você já ouviu a dança da picada? Já curtiu com o melo do cusquinha? Já quebrou com a dança das gatinhas? Se liga agora com o melo da motinha É fácil de aprender Você vai gostar A força é muito nova e você vai se amargar É fácil de aprender Você vai gostar Se liga agora que eu vou te ensinar Trepa, 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 trepa na motinha Vou trepa, trepa, trepa na motinha Vai trepando a bundinha na motinha É só trepa pra dar uma saintinha Trepa, 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 trepa na motinha Vou trepa, 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 trepa na motinha Vai trepando a bundinha na motinha É só trepa pra dar uma saintinha Trepa, 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 trepa na motinha Vou trepa, 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 trepa na motinha Vai trepando a bundinha na motinha É só trepa pra dar uma saintinha Portal Corrozão do Madeira Corrozão de Amar A pegada é essa Eu ainda gosto dela Mas o seu coração Transformou-se em pedra Não sou de vela E aconteceu loucuras E o nosso amor Tão lindo já era Eu ainda gosto dela Mas o seu coração Transformou-se em pedra Não sou de vela E aconteceu loucuras E o nosso amor Tão lindo já era Eu quero alguém Que me faça esquecer Essa garota que me soba Minas sapeca Eu vou pra barra Vou curtir Quero beber Eu vou sair Pra esquecer dela Daí se apela Eu quero alguém Que me faça esquecer Essa garota que me soba Minas sapeca Eu vou pra barra Vou curtir Quero beber Eu vou sair Pra esquecer dela Da Isabela Oh Nana 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 É fiel de produções Haha Nana 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 Eu ainda gosto dela Mas o seu coração Transformou-se em pedra Não sou de vela Não sou de vela E aconteceu loucuras E o nosso amor Tão lindo já era Eu ainda gosto dela Mas o seu coração Transformou-se em pedra Não sou de vela E aconteceu loucuras E o nosso amor Tão lindo já era Não sou de vela Eu quero alguém Eu quero alguém Esquecer dela Esquecer dela Da Isabela Portal rodando madeira Xambala 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 Yo ainda gosto dela Mas o seu coração Transformou-se em pedra Não sou de vela E aconteceu loucuras E o nosso amor tão lindo já era Eu ainda gosto dela Mas o seu coração transformou-se em perna Não sou de perto E aconteceu loucuras E o nosso amor tão lindo já era Eu quero alguém aqui Mas só esqueci Esta garona que me estava Minas sapeca Eu vou pra barra Eu vou fugir e quero beber Eu vou sair pra esquecer dela Pra Isabela Eu quero alguém aqui Mas só esqueci Esta garona que me estava Minas sapeca Eu vou pra barra Eu vou sair pra esquecer dela Pra Isabela Eu ainda gosto dela Mas o seu coração transformou-se em perna Com um som de perto E aconteceu loucuras E o nosso amor tão lindo já era Eu ainda gosto dela Mas o seu coração transformou-se em perna Com um som de perto E aconteceu loucuras E o nosso amor tão lindo já era Eu quero alguém aqui Mas só esqueci Esta garona que me estava Minas sapeca Eu vou pra barra Eu vou pra barra Eu vou sair pra esquecer dela Da Isabela Eu quero alguém aqui Mas só esqueci Esta garona que me estava Minas sapeca Eu vou pra barra Eu vou pra barra Eu vou pra barra Eu vou sair pra esquecer dela Da Isabela Eu quero alguém aqui Mas só esquecer Esta garona que me estava Minas sapeca Eu vou pra barra Eu vou sair pra esquecer dela Da Isabela Xanara 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 Portal Rosa Forró Forró Xambala Olha no meu apartamento Alguém bateu na porta Toca, toca, toca Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Aí eu digo assim Quem é minha filha? Ela responde O amor da sua vida Aí eu digo assim Não deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Ela que deixa de mentira O amor da minha vida É uma cerveja bem gelada Ela que deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Ela que deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida É uma cerveja bem gelada Olha no meu apartamento Alguém bateu na porta Tó, tó, alguém bateu na porta Fiquei me perguntando quem será essa hora Fiquei me perguntando quem será essa hora Aí eu digo assim, quem é minha filha? Ela responde, o amor da sua vida Aí eu digo assim, ó, vai, deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Ela que deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja mais gelada, ela que deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Ela que deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja mais gelada, ela que deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Ela que deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja mais gelada, ela que deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Ela que deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem helada É qualissão Emoção Qualissão é porradão Tem alegria Você vai gostar É mexe menina E dança sem parar Com uma pura bagaceira Você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança Você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança Você não pode parar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança Você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança Vem dançar! Para no passinho, vem! É a banda, é qualissão Emoção, qualissão é porradão Tem alegria, você vai gostar Remexe menina, que dança sem parar Com uma pura bagaceira, você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança, você não pode parar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá É no compasso dessa dança Vem dançar, vem dançar É com a lição ao vivo, meu patrão Já vai pra cima, turma É com a lição Vem comigo assim, ó, não passa assim, ó Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você não pode parar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, vem dançar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você não pode parar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, você vai gostar Siriguido pra lá, siriguido pra cá É no compasso dessa dança, vem dançar Nos teclados, maestro André Meireles E no acordeão, Adriano Moreno Vem, vem, vem E essa é a banda? É Qualissom Ao vivo é bom demais E vem mais sucesso aí Sei lá, não quer mais Viver sem você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Celular não quer mais Viver sem você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixão Vão e vem Como todas as estações Sai dessa coração Vão e vem Celular não quer mais Viver sem você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Celular não quer mais Viver sem você Viver sem você O resto tanto faz Procure entender Procure entender Procure entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vem Vão e vem Vão e vem Como todas as estações Vão e vem Vão e vem Como todas as estações Sai dessa coração Vão e vem Viver sem você Foi bem melhor assim Procure entender Celular não te quis Motivos e razões Amores e paixão Amores e paixão Vão e vem Vão e vem Como todas as estações Viver sem você Portal de razão Domadeira Valeu!